Olá, seja muito bem-vindo ao canal FETA Tutoriais, procure por FETA e você encontra o nosso canal Bem, esse aqui é o Experion Linux Eu tinha feito do RefreshOS, eu confundi, esse aqui é o LXQT, muito rápida, é distro Olha, é um HP, meu computador é um HP Compact 6000 Pro, tem 12 anos, não tem EFI Ele tem 8 GB de memória, está usando só o 809, porque está gravando no velho e bom Simple Screen Recorder O canal tem esse vídeo aqui, que mostra como instalar e usar esse programa no Linux Pois bem, aqui ele... Ah, vou voltar aqui Ele é o Debian GNU11 Bullsign, o kernel 6.10 Esse é o LXQT, o tema é o Breeze, o tema Numix e os ícones são Numix também Então ele entrou aqui com 457, eu fiz um sudo apt update, instalei o NeoFetch E instalei o Simple Screen Recorder Vamos fechar aqui, ó Bom, aqui o liga e desliga, né? Aqui o calendário Aqui é o calendário, né? Programa que está gravando Uma notificação pendente Aqui, Clipper Bluetooth ativado O som, 46% Aqui, gestor de discos e unidades E aqui, já pegou aqui o Wi-Fi Eu estou na conexão cabeada Do lado direito aqui ele tem um menu Desktop Preferences Ele entra em italiano Eu vou colocar um pedacinho no boot Que eu apertei Tab E coloquei PT de Portugal Mas não está tudo... Não está tudo traduzido Tem muita coisa em inglês aqui, ó Nesse ponto aqui, você vem na segunda Aqui, aperta o Tab, ó Onde está aqui embaixo? Então IT, você põe PT, ó PT, e aqui você põe PT maiúsculo Ele entrou uma parte em português Pode tentar em inglês também, né? Em inglês é EN E o EN maiúsculo E dá o ENTER E vai para o boot Background Vamos por o Browser Ah, ele mostra aqui Ah, tá Agora ele está mostrando aqui, ó São os planos de fundo que tem aqui, ó Alguns estilizados, né? Só um de paisagem Esse aqui no farol Esse aqui também está bonito, ó Bom, vamos ver aqui Firefox Thunderbirds Terminal Gestor de ficheiros Mostrar área de trabalho Aqui é o Refract Installer Então vamos aqui, ó Já pegamos aqui O endereço dele E pegamos o som aqui, ó Feta Shorts publicados no YouTube Abrir com o VLC Esse é o PowerSoft Já pegou o som, ó Vamos ver se ele funciona aqui O portátil do Linux Que é um app médio, né? Eu tenho aqui o Shotcut Abrir Executar Já está abrindo o Shotcut, ó Shotcut O app médio é um portátil Assim como tem o portátil do Windows Tem no Linux Vamos pegar informações dessa distro aqui, ó Experian A ISO dele tem Deixe-me ver aqui Propriedades 1.7 GB E o Experian Experian LXQT XSE E Gnome São baseados no Debian Stable E usa o Refractor Installer Receberá atualizações até 2026 E o 12 RC1 Receberá atualizações até 2028 Esse é o 11 que eu baixei, né? Abrir Firefox Vamos ver aqui o menu, ó Acessórios Desenvolvimento Educação Ferramentas de Sistema Ele vem com o Htop, ó Já me falaram desse programa Que tá dizendo que tá usando 1,40, ó Ó, agora abri o Firefox, né? Refractor Snapshot Refractor Installer Create Snapshot to your system Gráficos Color Paint Internet Outras Loja de Software Aqui, ó Produtividade Som e Vídeo Definições do LXQT Tem o Synaptic, ó Software Updates Vamos ver aqui Definições do LXQT, ó Aparência Centro de Informações Eu gosto de vir na aparência Essa é a loja de software aqui, ó Ah, tá Não vi os temas Aqui você Eu gosto desse Ambiente Porque você clica aqui No Window, por exemplo Põe um azul Ok E põe aqui Um verdito Ok E põe Apply Já mudou, tá vendo? Então você muda as cores aqui, ó Isso ajuda bastante A descansar a vista Vamos por o Default Apply Bem, essa é a loja de software dele, ó Explorar Educação Áudio e Vídeo Não lembro onde é que está a internet aqui Acho que está em Comunicação e Notícias Navegadores Web, ó Gosto de vir aqui, ó Tem esses navegadores para você instalar, ó Então tem uma loja de software E tem o Synaptic Vamos pegar aqui Xperion Linux Xperion Linux No Source Forg Eu baixei lá, ó Xperion Linux Eu que baixei o Ambiente LXQT Deixa eu copiar esse link aqui, ó Ah, agora eu fechei o editor Não, está aqui, ó Vou colocar aqui, ó Xperion Linux Salvar Então aqui estão as informações dele, ó O 11 e o 12 LXQT Refract Installer Tem várias informações aqui É esse aqui mesmo, ó O plano de fundo está um pouquinho diferente Tem o Gnome, que é o 11 E o LXQT, ó De dois dias atrás Está vendo? O 12 ainda não saiu aqui, ó Aqui só tem o 11 Provavelmente vai sair o 12 aqui, ó Ah, tem o 12, ó O 12 e o 12 É, eu não vi 46 aqui, ó Eu baixei o 11 Desculpe, mas Na hora eu marquei touca aqui Vamos ver aqui O som no browser Pegar o Shorts Já pegou o som aqui Pronto, fechamos aqui Vamos ver se tem aqui Desktop Preferences Ah, nós já vimos Os planos de fundo aqui Eu quero ver aqui, ó Preferências Aparência Ah, mas aqui nós já viemos Ah, tá Aqui, ó Aparência dele aqui Tema de ícones Eu quero ver o tema Ele está no Numix Gestores e ficheiros Centro de configurações Não tem o tema aqui Ou se tem, eu não sei onde que está Vamos abrir o Refract Installer Continue 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 É, essa instalação aqui Eu não sei usar, ó Olha, ele mostra aqui As partições, tá vendo? Você tem que dar uma olhada Lá na página dele Como é que faz para instalar Deixa eu salvar o vídeo aqui Save Record Save Record Então fica aí a dica Se você gostou do vídeo Por gentileza, clique no botão gostei Se inscreva no canal Para não perder nenhuma dica E compartilhe o vídeo A gente se encontra no próximo vídeo Tchau 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 Tchau